É isso aí galera, intervalo do primeiro pro segundo tempo, vamos conversar aqui com o jogador Pedrinho, ele que é um dos principais jogadores de, principal né, jogador de Jatobá Maranhão. Pedrinho, é tudo igual 0x0, ninguém de ninguém, na tua percepção que faltou pra equipe do Arsenal sair com resultado positivo nesse primeiro tempo, boa tarde. É, boa tarde Galvão, é, o que faltou aí Galvão foi, a gente tem um pouco de paciência ali na frente do gol ali, a bola tá chegando e o time deles é bem qualificado, tem muita qualidade, mas o time nosso tá suportando o jogo bem cara, aí tem um pouco mais de paciência que o gol vai sair no segundo tempo. Ok, valeu, obrigado Pedrinho, esse é o repórter Galvão, mandando direto pro canal Baú do Altemar pelo Youtube, se inscreve com a gente galera. Aqui com o goleirão, é, Francivaldo né, diferenciado, e tá aí, debaixo dos três pau, fez algumas defesas, três defesas se eu não estiver enganado. Francivaldo, na tua percepção, o que faltou pra equipe do Arsenal sair com resultado positivo nesse primeiro tempo, até porque o volume no ataque foi maior, boa tarde. Boa tarde Galvão, é, alguns detalhes, é, ganhar o meio de campo, se organizar mais aqui, na saída do ataque, e finalizar com mais precisão, tivemos uma chance ali dentro da área, outra de fora, e faltou mais um pouquinho de tranquilidade e de maior movimentação no meio de campo pra gente encurralar o time deles, que é bom, uma boa equipe, uma equipe qualificada, chegou na semifinal, não foi de, por acaso né, mas uma partida que tá bem, né, no começo muita falta, umas faltas duras, nosso jogador Clebinho, que é um jogador importante na lateral esquerda, tivemos que fazer uma mudança, puxar o lateral direito pra esquerda, e fazer a substituição, né, pra gente perder um pouco na qualidade. Mas, é, questão de detalhe, pra equipe chegar na frente, e conseguir um resultado pra gente ir pra grande final com o Vasco Incessão, sem eu permitir, a gente passa no hoje. Ok, valeu, Francivaldo, brigadão, parabéns pela ótima performance, até então, alguns pensavam que tu já tinha encerrado, que nada, tá aí, tá bem. É como eu costumo dizer, quem errer, não perde a magistrada, jamais. E, substituindo hoje, um dos melhores goleiros da região, que é o Neto, pra mim não teria nenhuma dificuldade, e ajudar a equipe do Arsenal, com o Neto de titular, Neto agarrando, pra mim, não tem nenhum problema, a gente passando hoje, no próximo sábado, o Neto estando em forma, estando aqui, com certeza será o goleiro, e pra mim, será um prazer estar dividindo juntamente com ele, né. Uma responsabilidade muito grande pra mim, substituir o Neto hoje, que tá machucado. Valeu, Francivaldo, parabéns, boa sorte nessa etapa complementar. E esse é o repórter Galvão, mandando direto pro canal Baú do Altemar, se inscreve com a gente, galera, pelo YouTube, valeu, tamo junto, valeu, Silvaldo Dão. É isso aí, galera, intervalo do primeiro pro segundo tempo, vamos conversar aqui com o jogador Aragão, menino de presidente do outro Maranhão, reforçando a equipe da casa, né, a equipe dos meninos da vila, tudo igual, 0 a 0, etapa inicial já concluída. Aragão, na tua percepção, o que faltou pros meninos da vila, sair com resultado positivo nesse primeiro tempo, boa tarde. Boa tarde, Galvão, rapaz, nós tivemos algumas chances ali, só porque não fomos felizes na finalização. Aí, no toque de bola, nós estamos conseguindo chegar lá com tranquilidade, a zaga dele é muito alta, impossível não tá dando, mas nós vamos pro segundo tempo aí com um forte, viu, bem forte, bastante forte aí, trabalhar essa bola pra nós fazer esse gol, sair com resultado positivo. Ok, valeu Aragão, boa sorte. Esse é o repórter Galvão, mandando direto pro canal Baú do Altemar, se inscreve com a gente, galera, top, valeu. É isso aí, galera, vamos conversar aqui com um dos nossos comentários da cidade, o clínico geral, como ele costuma dizer. Jô Max, etapa inicial, tudo igual 0 a 0, primeiro tempo, jogo começou assim, faltou e tal, mas a partir dos 15 minutos pra frente, a bola rolou, né, rolou, rolou legal. Faltou o gol, na tua percepção, o que faltou, Jô Max? Boa tarde. Boa tarde, Galvão, boa tarde a todos. Galvão, o que faltou mais foi um time trabalhar mais o toque de bola, o jogo muito truncado, ninguém quer perder, mas tá sendo um jogo assim meio truncado, muitas faltas, mas nesse segundo tempo a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver se os times vão melhorar mais, pra ver se sai o primeiro gol e sair o finalista, que o Vasquinho já tá de camarote, só esperando pra grande final. Muito obrigado, Galvão, tamo junto. Ainda não. Segura só um pouquinho mais, porque, Jô Max, eu não tenho dúvida, o que que você acha que esses treinadores têm que fazer? Vamos só falar do pé de pano. O que que o pé de pano tem que fazer pra poder o time dele melhor, que teve mais tempo no ataque, e de verdade encontrar o caminho do gol? É, o pé de pano tem que mandar mais um meio, encostar mais um no outro, tão jogando muito distante, o Painha tá saindo aqui pela lateral, não tá chegando ninguém pra ajudar, então, a recomposição do time no meio de campo, isso é importante, porque trabalha junto, sai uma jogada esticada pela direita ou pela esquerda, pro caminho do gol, mas tão jogando muito distante um de outro, viu, Galvão? Então fica muito difícil, é, pro treinador acertar, mas se ele chegar, conversar, pra jogar mais junto, eu acho que vai chegar, muitas vezes, na cara do gol, viu, Galvão? Vamos lá. E a equipe dos Meninos da Vila, o que fazer pra chegar, até então chegaram pouquíssimo, sem oferecer muito perigo pro goleirão Civaldo? É, sem nenhuma dúvida, é, os Meninos da Vila tão jogando, é, um jogo pelo meio, tá muito congestionado, mas eu acho que no segundo tempo, agora, o treinador vai mandar, é, abrir mais, que vão jogar agora, é, tipo, quase descendo, no segundo tempo, eu acho que eles vão chegar mais agora, viu, Galvão? Tem mais oportunidade de chegar na cara do gol, mas é um jogo truncado, um jogo difícil, que ninguém quer ficar fora de uma grande final, né, Galvão? Muito obrigado, Galvão. Ok, Gilmar, que esse segundo tempo seja maravilhoso pra todos nós que estamos aqui na transmissão. É, minha galera, já tá tudo certo pra bola rolar. É isso aí, galera, final do grande confronto, é, é, onde a equipe do Arsenal conseguiu superar a equipe da casa, do equipe dos Meninos da Vila pelo placar de 2x1, vamos conversar aqui com o jogador André. André, na tua percepção, o que faltou pros donos da casa, sair com resultado favorável, boa tarde, boa noite. Boa noite a todos, boa noite. É, fizemos um bom jogo, eu creio que faltou um pouco de mais pegada na marcação no nosso meio, porque nós entramos com algum desfalque também, né, e isso desfalca uma equipe, se vir faltar algum jogador importante na equipe, desfalca muito a equipe, e nós dependemos muito dos meios de campo, achar a bola, não se sentar vão, tinha que concluir a jogada, né? Então eu creio que nós pequemos muito no nosso meio, ficou muito, um buraco muito grande pra nós conseguir chegar aos atacantes e fazer gol. Eu creio que foi isso. Ok, valeu André, esse é o repórter Galvão, levando diretamente pro canal Baú do Altemar, se inscreve com a gente, galera. É isso aí, galera, top, final do grande confronto, deu o Arsenal, 2x1, pra cima dos donos da casa. É, galera, o Talmar veio e disse, eu vou decidir, fez dois, meu parceiro e treinador Pé de Pano, era da equipe do Arsenal. Descreva a satisfação, a emoção nesse exato momento de estar na grande decisão diante da equipe do Vasco Rio no próximo dia 17. Boa noite. Boa noite, Galvão. Rapaz, não tem palavra não, cara, é o meu sonho. É o meu sonho, não tem palavra não. A verdade é, chegou e chegou legal. Time grande tem que chegar em decisão. É isso aí, viu, eu não tenho palavra não, é alegria, é grande demais, viu, obrigado aí. É o meu sonho, eu venho correndo atrás há muito tempo, sou um lutador, viu, obrigado aí. Chegou na grande decisão, já foi campeão do Champions Cruze, sei que já foi campeão da Champions Cruze, um campeonato dos mais desejados pelas equipes de Presidente Dutra, de outros demais municípios, e de São Domingo do Maranhão, você é campeão do Champions Cruze e vem pra enfrentar o Vasco na grande decisão desse grande campeonato do Conduru. É isso aí, Galvão, respeito a equipe do Vasco, pra mim é a melhor de São Domingo, mas se nós chegamos, nós temos chance de ganhar, nós vamos pra cima dos homens pra ser campeão. Ok, valeu, pé de pano, parabéns, boa sorte. E é isso aí, galera, esse é o repórter Galvão, levando direto pro canal Baú do Altemar, pro Brasil Mundo. Se inscreve com a gente. É isso aí, galera, final de um grande confronto, uma grande semifinal. É, galera, deu a Senal na grande semifinal e vai pra decisão de Antro Vasco. Venceu os donos da casa pelo placar de 2x1. Vamos começar aqui com o Iô, o Erasmo Calo, conhecido como Iô, jogador já mais cascudo, com mais experiência, que chegou em mais uma grande decisão. O Erasmo, a satisfação de estar em mais uma grande decisão, vai enfrentar o Vasco, o bicho papão da cidade. Boa noite. Boa noite, Galvão. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar em mais uma final na região de São Domingo. E que nem você falou, jogador mais cascudo e a gente vai enfrentar uma grande equipe, que é o Vasco, que a gente sabe que é um dos times que sempre chega na final. Não tirando o mérito dele, mas a gente vai trabalhar durante a semana pra chegar aqui e competir de igual pra igual com o Vasco. Ok, valeu, Erasmo. Parabéns, capitão. Esse é o Repórter Gavão, levando direto pro canal Baú do Altemar pelo YouTube. Se inscreve com a gente, galera.